Presidente Epitácio, São Paulo, Brasil. Estamos aqui na prainha do Figueiral. A CIDADE NO BRASIL Gostoso lugar para passar o final de semana. Vim curtir com a família. Olha a água aqui clarinha. Vamos lá do lado de lá agora. Os pés de coco aqui iam ficar bonitos, né pessoal? Ia dar todo um charme. Mas não pensaram nisso. Só tem em volta. Muitas árvores aqui em volta. Quando você chega aqui já dá uma sensação térmica tremenda. Um calor nervoso. Pessoal, você passar aqui debaixo das árvores é bem fresquinho. Mas aqui é onde eu já estou começando aqui, ó. Que não tem árvore, que pensa o calor que é. Isso porque, ó. Hoje ainda está com bastante nuvem e tal. O sol não está muito forte. Aqui, pessoal, tem vários barzinhos vendendo as coisas. Não posso dizer se os preços são acessíveis porque não fui comprar nada. Mas acredito que não deve ser tão caro as coisas por aqui. Em exagero. A população vem com força, hein, ó. Várias e várias famílias. Tem um chuveirão aqui. Para você tomar um banhozinho. Tirar areia. Tirar areia. Tirar areia. Ó, tem pessoal que traz barraquinha para acampar. Vamos subir ali. Ó, pessoal, aqui é proibido uso de churrasqueiras e barraca. Então aquela barraca está ali e ela já está errada. Beleza? Ó, os barzinhos aqui. E aí? Ó, vende alguns brinquedinhos para criança, boinha. Olha que restaurante chique esse aqui, pessoal. Nossa, que lindo, hein? Pessoal, olha que bacana essa peça que eu encontrei aqui. Essa obra de arte é feita só com coroa de moto, de bicicleta, arruelas, vela, pedacinhos de ferro, cano de selim. Aro de moto, parafusos. Legal, né, pessoal, essa obra de arte. O cara fez um peixe muito bacana. Acho muito bacana. É um peixe comendo outro peixinho. Deve ser o Tucuná, né? Bacana, né? Vamos tomar aqui e ver quem fez. Muito bacana. Que lindo essa placa. Que lindo essa placa. Top. Ó, tem parquinho infantil, brinquedinho para as crianças. Mais uma barraca. Só que aqui já está falando, ó. Proibido, barracas e churrasqueiras. Torneirinha para tomar água. Torneirinha para tomar água. Todos nós. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Então é isso, pessoal. Muito lindo, né? Presidente Epitácio. Esse mar de água doce. Beleza? Fui.